Fala galera, beleza? Sou o Pedrinho, esse é o seu canal de tá no trato na internet, né filhinho? Seu canal de carro baixo e também de carro antigo na internet, mais um, né? Mais um projetão chegando na tá no trato e é claro, a gente vai fazer a cobertura desse projeto que vai cair na mão dele, né? Moretso Bravo. Olha só a barca, filhinho. Buick Century, se queria ter uns 6 metros de comprimento a mais, um é só de para-choque, tem base não. E vai ter trampo, hein filhinho? Fala aí. Vai ter mesmo, bastante, viu? Isso e vai. Ó, tava conversando com o Moretso aqui, vai ser realizada a pintura dos para-choques, me ajuda aí, hein? Para-choque, bigode dianteiro, as gradinhas, vai fazer pintura de roda, higienização interna, cristalização da pintura. É filhinho, e é trampo, viu? Porque aqui, ó, olha o tamanho do paralama desse carro. Só de paralama, é quase um metro e meio, filhinho. Vou fazer um 360 aqui, para vocês conhecerem aí, ó, o carro no detalhe, e depois, assim como o Willis, conhecer o carro pronto, né filhinho? Não consegui fazer o vídeo do carro pronto do Willis, a gente vai voltar lá, certo? Voltar lá, fazer uma vez. E poder fazer, mostrar para vocês, mas o Moretso gravou uma mídia lá, e eu vou postar no Instagram da Tanutrato, e também vou postar no meu Instagram, então vocês vão ficar por dentro de como ficou o serviço que foi feito no Willis, né? Para quem não acompanhou ainda, estava lá no... a gente foi lá, buscou o Willis, deixamos o Passat, e fez um trampo fora do comum, viu? Que carro lindo, hein filhinho, dá nota. Vai ser realizado também, ó, pintura de rodas, observem bastante como que tá. E ele é monocromático, viu filhinho, aí ó, painelzão do bicho. A higienização interna também vai acontecer, né? E por mais que você pense que não, mas... Dá trampa essa cor, viu, para poder fazer higienização, hein filhinho? Fala aí. Dá bastante. Hã? A cor parece que não, mas ela vai dar um trabalhinho, já tá bem encardida. Tá, não tá? Tá bem encardida. E quando o carro tem cor assim, mais escura, ou tem esses tonelos de verde, diferente, é mais difícil de fazer higienização? É mais difícil, porque aparenta que não tá sujo, na hora que começa a fazer, aí você vê que tá bem sujo. Só sai o caldo marrom. Aí vai sair um caldinho marrom ali. É isso aí, filhinho. E cês tão ligado, né? Se caiu na mão do Moretos, posso saber que o trampa vai vir daqui a modelo, né filhinho? Tô falando aqui, perdeu aqui, mas eu mesmo não tenho coragem de levar pra ele, não. Zoeira, né filhinho? O cara conhece demais, ele é muito caprichoso. E nós só tenho a agradecer a oportunidade, né? Sempre que ele pega um projeto assim, diferenciado, ele me dá o privilégio, né? De gravar e compartilhar com vocês aí, mostrar pra vocês. E nós, olha o quanto que você vê um carro desse aqui, filhinho. Me fala, pelo amor de Deus. Quando? Não vê, né? Ó, na hora, manda o Pix aí. Troca em carro. Vai lá. Olha, troca na moto, hein? Na moto? É, olha. É, olha. E, nós, tô felizasso, tô felizasso mesmo. Tô contente demais, viu? Já tive a oportunidade de sentar nesse carro, filhinho. Que conforto. Olha o porta-malas do bichão. Mostra a roda. Aí. Dá nota no pneu, filhinho. Pensa na quinta roda. Hã? Mostra a roda. Ah, é, ó. Mostra a roda no detalhe pra vocês. Pra que vocês possam conferir depois o serviço feito e realizado, né, filhinho? E que porta-malas... Nossa, você tá doido. Projetão, né, filhinho? Projetão demais. Pensa, você é pranchadaço. Nossa, já é baixo, né? Já é baixo. Ou, é nave, viu, filhinho? V8ão. V8ão. Brabo demais. Ó. Tamanho do motor do bicho. Deixa eu fazer aqui, ó. Pegar pra vocês aqui, porque o talento vem geral, viu, filhinho? Inclusive, o Morelli, você é muito caprichoso na parte de motor. Sem base, filhinho. Abre pra mim lá, fazendo favor, porta-malas de novo, que eu não sei se pegou no vídeo aqui. Se não, vai... O celular emocionou. Ó. Não sei se já apareceu, mas, mais uma vez, vou mostrar como é que tá a roda aqui, ó. Porque vai ser realizada a pintura de rodas, inclusive da quinta. E tá com o pneu cheirando novo, viu, filhinho? Zero. Cê tá doido. Ó o porta-malas do bichão. Top demais, né, filhinho? Espero que vocês tenham gostado de mais um desse vídeo, né? Isso é só o começo do projeto. Ele acabou de pegar o carro lá e já trouxe isso aqui em casa pra gente poder estar gravando. E mostrando pra vocês como que o carro tá agora. E depois a gente mostrou o resultado, né? Se você tem um carro antigo, tem aquela relíquia guardada, tá precisando de qualquer reparo, né, na parte de estética do carro, de pintura. Qualquer coisa, né, voltado pra estética do carro. O Instagram tá aparecendo aí pra vocês. Tá na descrição do vídeo também, é só chamar lá que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido, né? Claro que o orçamento, filhinho, é muito difícil fazer orçamento via foto, né, ou via vídeo. É o ideal mesmo que se você vá até, pessoalmente até, né, até no trato, confere direitinho pessoalmente o que seu carro tá precisando na parte de estética, né? E aí sim, o Moretti vai conseguir te dar atenção federal, né, filhinho? Aí, ó, na veira. Vou tirar algumas fotos do carro aqui, vou postar no Instagram também até, pra gente poder conferir depois como é que vai ficar o resultado, né? Se você gostou do vídeo, filhinho, por favor, se inscreva. Se inscreva no canal, compartilha com os amigos, deixa aí os comentários, né? Nem sempre a gente vai ter a oportunidade de gravar um conteúdo desse nível aqui pra vocês. mas agradeço demais, né, a vida do Moretti, que sempre me dá essa moral, né? Deus abençoe a sua vida. Forte abraço.